Bom dia a todos. Da início a nossa décima segunda reunião pública extraordinária da diretoria, temos coro de quatro diretores, portanto aptos a deliberar. Temos apenas um item na pauta, solicita o secretário que chama, então, o item. É o processo 48.500, 15, 77, 2014, 38. Pedido de impugnação interposto pela Bengoa, Construção Brasil Limitada, em face do edital do leilão de transmissão nº 4, 2014, Anel. O diretor relator, doutor André Peptoni. Em 7 de novembro de 2014, a Bengoa, Construção Brasil Limitada, formulou impugnação do edital do leilão de transmissão nº 4, 2014, com pedido de retirada do lote A e de seus sublotes do objeto do certame e de prorrogação ou reabertura do prazo para apresentação de propostas, nos termos do artigo 21, parágrafo 4º da Lei nº 8666, de 1993, em face de suposta falta de disponibilização de informações técnicas e de alegadas dificuldades na realização de visita técnica às subestações existentes do lote A. Na realidade, é a localização da subestação. A impugnante alegou, basicamente, apresentou dois motivos preponderantes. Primeiro, a falta de tempo para análise adequada das informações técnicas constantes dos anexos do edital, que teriam sido disponibilizadas tardiamente e não teriam proporcionado amplo acesso a todos os interessados da mesma forma e com os mesmos prazos, e pontuou também dificuldades para a realização de visita técnica à localização das subestações do lote A. E, por meio do despacho 4.388, de 11 de novembro de 2014, a Comissão Especial de Licitação da ANEL, com fundamento no relatório de análise do pedido de impugnação do edital, decidiu conhecer do pedido e, no mérito, negar o imprevimento e também encaminhar o processo para julgamento final da impugnação pela diretoria colegiada nos termos do parágrafo 3º do artigo 41 da Lei nº 8666. É o relatório. Procuradoria. Traço aqui de recurso que embute uma impugnação ao edital. Esse edital foi examinado pela Procuradoria pelo parecer 430 de 2014. E os vícios apontados aqui, além de já examinados no parecer, não implicaram nenhuma falha ou falta de disponibilização de informação adequada para a formulação da proposta. Por isso, a Procuradoria opina pela manutenção do despacho 4388, 2014, da CEL. A sessão do leilão nº 4, 2014, está prevista para ser realizada terça-feira próxima, dia 18 de novembro. E, dessa forma, é tempestiva a impugnação apresentada pela Bengoa, porquanto formulada até o segundo dia útil que antecedia a realização do leilão em conformidade com os ditames do artigo 41 da 8666. Quanto ao mérito, o relatório da Comissão Especial de Citação afirmou, com que se concorda, que a impugnante não demonstra ou sugere na sua petição qualquer irregularidade ou impropriedade nas disposições do edital em comento, pelo que a figura jurídica da impugnação não seria adequada para trazer o seu pleito à consideração. No entanto, dada a relevância do tema, procedeu-se a análise do referido pedido. Fecha aspas. Em relação à suposta falta de disponibilização de informação técnica, o relatório da Comissão Especial de Licitação destacou que, no âmbito da audiência pública 40, instaurada com vistas ao aprimoramento da proposta de edital e respectivos anexos do leilão nº 4, a Bengoa encaminhou, em 12 de agosto, contribuições mediante a indicação de informações que não constariam de anexos relatórios técnicos, o R3 e o R4, notadamente as referentes às coordenadas geográficas dos versos de linha de transmissão e diagramas unifilares e as ranjos gerais da subestação no R4. Posteriormente, a referida empresa ratificou e detalhou esses subsídios por intermédio da correspondência 7 de dia e 25 de agosto, postulando, ao final, que a Comissão de Licitação solicite às transmissoras executoras dos estudos a devida inclusão das informações acima mencionadas ou a divulgação das mesmas da forma mais célere e eficiente para que as demais e futuras concorrentes possam proceder com a devida avaliação e estudo dos lotes e garantir a igualdade necessária à informação de todos os participantes da licitação. Conquanto os relatórios técnicos apresentem as informações necessárias à elaboração de propostas, a SCT, de forma a contribuir para a melhoria das informações a serem consideradas na formulação dos lances de preço, solicitou a Eletro-Sul e a CEGT, quem desenvolveu o estudo do lote A, responsáveis pela confecção do R3, as tabelas com as indicações de coordenadas geográficas dos versos das linhas de transmissão apontadas pela Bengoa. Após seu recebimento, tais informações complementares foram disponibilizadas juntamente com os demais relatórios na documentação do leilão de transmissão nº 4 de 2014, cujo edital e respectivos anexos foram publicados em 17 de outubro. Desse modo, os dados e os elementos necessários à elaboração das propostas foram divulgados simultaneamente aos interessados, de modo a garantir igualdade de condições e competitividade no certame. Não deve ser acatada, portanto, a alegação de falta de disponibilização de informações em tempo hábil para a formulação de propostas, pois as especificações técnicas, inclusive as complementares solicitadas pela Bengoa, foram divulgadas no momento de publicação digital do leilão, ou seja, desde 17 de outubro de 2014. Referentemente ao prazo para visita técnica à localização onde se pretende instalar as subestações do lote A, a Comissão de Licitação observou que, nos termos do edital, as visitas técnicas deveriam ser consolidadas e agendadas até 7 de novembro e realizadas até 11 de novembro de 2014. Segundo a Comissão Especial de Licitação, houve, de fato, problema de interpretação por parte da CEGT em relação à data de início e agendamento da visita. Aqui, Romário, é a subestação que já está construída, onde vai ser a chegada da linha, não é isso? Então, a visita é uma instalação que já está pronta e que vai recepcionar a linha. Perfeito, então está correto. A Comissão, contudo, afirmou que isso não implicou em prejuízos a impugnante, pois, em 20 de outubro, no primeiro dia útil após a publicação do edital, a concessionária informou a Bengoa que franquearia as suas instalações para as visitas técnicas, para que aguardava apenas a publicação pela Anel do Despacho com os nomes dos representantes das empresas, o que ocorreu em 22 de outubro, ou seja, 26 dias antes da realização do edital, que é o adendo 1 ao edital de leilão número 4 de 2014. A esse respeito, a Comissão Especial de Licitação do Anel destacou ainda dois aspectos. Primeiro, o edital estabelece que as visitas deveriam ser agendadas, ou seja, dependeriam de mútuo acordo entre o interessado e o concessionário, e precisariam acontecer até 11 de novembro. E segundo, destaca a Comissão Especial de Licitação, que a impugnante efetivamente visitou as instalações que desejava, dentro do período então estipulado no edital. Ou seja, está sanado a informação que a empresa precisava. Assim, não há como se caracterizar qualquer prejuízo a Bengoa, tendo em vista que todas as informações por ela desejadas ela foi obtida em tempo hábil. Nem a Bengoa, nem a outro potencial interessado, ou mesmo dificuldades na elaboração da proposta em razão de restrição à visita às instalações da CEGT vinculadas ao leilão número 4 de 2014. Os argumentos colocados pela empresa, eles não são relevantes o suficiente para que seja assistido razão. Passa a leitura do dispositivo, a partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48500-1577-2014-38, voto por conhecer do pedido de impugnação formulado pela Aben Goa, Construção Brasil Limitada, em fácil edital de leilão número 4 de 2014, e no mérito negar-lhe provimento, acompanhando as disposições da Comissão Especial de Licitação da ANEL, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de impugnação formulado pela Aben Goa, Construção Brasil Limitada, em fácil edital de leilão de transmissão 4 de 2014, e no mérito negar-lhe provimento. E esse era o único item da pauta. Então, declaro encerrada essa 12ª reunião pública construtinada da diretoria. Bom dia a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.